Não, você vai precisar ter, e assim, o que te faz enriquecer são princípios parecidos para você emagrecer, para você ter mais saúde e energia, são os mesmos princípios para você ganhar dinheiro. Aí a pessoa comentou lá e falou assim, emagrecer com dinheiro é fácil, quero ver fazer isso sem. Aí eu peguei e respondi para a pessoa, eu falei, ué, o mesmo esforço e energia que você tem que colocar para emagrecer, você também tem que colocar para ganhar dinheiro. Você vai ter disciplina para acordar cedo, para fazer uma atividade física ouvindo um audiolivro, para você aprender, para você aplicar na sua empresa, no seu negócio, para você ganhar mais. Você vai fazer lista de tarefa, vai escrever todas as ações que vão aparecendo na sua mente, você vai ter lá, aí depois você vai priorizar essas tarefas, para aplicar pareto, o princípio de pareto diz que 20% das ações, das atividades ali vão gerar 80% do resultado. Então eu tenho um monte de tarefa para fazer, faço lista de tarefas, lista de ações, pego ações daquelas que vão trazer mais resultado para mim, agora eu faço uma agenda, onde eu coloco o que eu vou fazer em cada momento do dia, quanto tempo eu vou levar para aquela atividade. Espera aí, vai fazer isso? Está disposto a ter disciplina para fazer isso? Ou vai ficar dando desculpa? Vai falar, ah, não teve tempo. Ou vai deixar a preguiça vencer?